Os negociadores dizem que estão mais perto de salvar o acordo nuclear com o Irã, mas ainda há alguns pontos críticos para ultrapassar. Este domingo, o Irã reuniu-se em Viena com alguns dos países que integram o acordo de 2015, Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia. Estamos mais próximos do que há uma semana, mas ainda não chegámos lá. Avançámos numa série de questões técnicas. Agora temos mais clareza nos documentos técnicos, alguns deles bastante complexos. E essa clareza permite-nos também ter uma ideia clara de quais são os problemas políticos. Não me cabe a mim julgar qual é o novo ambiente político em Teherão, mas tenho a certeza de que teremos uma ideia mais clara quando nos reunirmos na próxima ronda de negociações. O ministro adjunto dos negócios estrangeiros iranianos esteve em Viena, um dia depois de o ultraconservador Ebrahim Raisi ter sido anunciado como o próximo presidente do Irã, substituindo o moderado Hassan Rouhani. O embaixador russo comentou assim as negociações. Aparentemente, os esforços diplomáticos para encontrar uma linguagem comum foram quase totalmente esgotados. Então chegou a hora das decisões políticas. Em Jerusalém, o primeiro-ministro israelita comentou o resultado das presidenciais iranianas. A eleição da Raisi é, diria eu, a última oportunidade para as potências mundiais acordarem antes de regressarem ao acordo nuclear e entenderem com quem estão a negociar. São assassinos. Assassinos em massa. As negociações visam garantir que Teherão cumpra as condições do acordo nuclear e o regresso dos Estados Unidos, que se retiraram em 2018. Se inscreva no canal.